A gente se diverte fazendo as intervenções, pensando nas intervenções, indo pra rua. Pra gente, todo esse processo, ele é muito divertido. E a gente quer compartilhar esse sentimento. Acho que esse é o princípio básico de tudo que a gente faz. E hoje a gente vai fazer uma das intervenções mais divertidas que a gente já fez em todos os tempos. Não é uma ideia original nossa, tá? A gente já viu isso em inúmeros lugares, tanto usando as pecinhas que a gente vai usar, quanto com pinturas e tal. A gente não sabe quem é que criou isso originalmente. Se você souber, deixa no comentário aqui pra gente dar os créditos. Valeu? Falou? O ponto aqui é que a gente quer mostrar que dá pra fazer intervenções nas ruas gastando pouco dinheiro, com qualquer tipo de material e se divertindo bastante no processo. Isso aqui são aqueles olhinhos de bichos de pelúcia. Eles custaram R$3,70 o maior, R$2,50 o menor. E uma Super Bonder genérica custou R$5,00. Ou seja, a gente vai dar um rolezão pelo bairro hoje, fazendo diversas intervenções, gastando um pouco mais de R$10,00. Meninas, tá barato, meninas. Pode comprar R$25,00 de março. A nossa maior motivação pra fazer intervenções nas ruas é saber que o nosso trabalho vai impactar na vida de alguém. Nem que seja inconscientemente ou por uma fração de segundo. Por mais que a gente não saiba qual vai ser a reação das pessoas na rua, a gente só apertar na rua, a gente tira as pessoas do piloto automático. Ainda que seja uma mensagem subliminar, sabe? Uma coisa que passa pelo olho dela e ela nem vê, mas passa. Quando as pessoas estão circulando pela cidade, elas estão preocupadas com tudo, menos com a cidade que está ao redor delas. Estão preocupadas com horário, com tempo, com clima. E elas não param pra enxergar o que está cercando elas naquele momento. Então se a gente conseguir tirar qualquer reação de alguém que cruzar com uma intervenção nossa na rua, já valeu a pena ter saído de casa, já valeu a pena todo o trabalho. A gente tenta chamar a atenção das pessoas pro que está ao redor delas. E de repente ela se desliga da vida cotidiana e ela para pra pensar naquilo. Ou às vezes nem para, ela simplesmente absorve a mensagem que está ali naquela parede e segue com a sua vida. A gente não tem controle nenhum da reação das pessoas e a gente nem tem essa pretensão de querer que as pessoas tirem uma conclusão induzida pela gente. A conclusão é de cada um mesmo. Só o fato de fazer arte e ocupar o espaço público por si só já é uma mensagem. E não é a gente que está falando isso. O primeiro vlog do ano tem que ter café. Café. E essa vai ser a vibe desse canal esse ano, porque a gente vai tirar todas as ideias da caixola e trazer para a rua. A gente vai trazer mais tutoriais, mais referências, outros artistas, inspirações. E a gente quer ver as ruas tomadas por intervenções nossas e de vocês e de todo mundo. A gente não vai dar conta de mexer a cidade do que a gente quer. Então a ideia é essa. A gente se motivar, se incentivar e ocupar. Quanto mais mãos trabalhando juntas, a gente vai ter cidades mais bonitas espalhadas por aí. Pela gente, a gente fazia intervenções por todas as ruas, de todas as cidades, de todos os lugares. Mas a gente não vai dar conta, então a gente conta com vocês. Para vocês também se inspirarem, levarem suas coisas para as ruas. E interagirem com os artistas nas ruas e com as artes nas ruas. E esse ano promete. A gente vai botar vídeo toda semana. A gente vai botar vídeo toda semana. A gente vai botar vídeo toda semana. Se inscreve aí e ativa o sininho, porque provavelmente você não vai receber notificações. Porque a gente ficou muito tempo sem postar. Mas a gente está de volta. A gente vai tentar trazer o universo que a gente vive aqui para dentro desse canal. E ocupar o espaço junto com vocês. Então, sejam bem-vindos à nossa nova fase aqui no canal. Uma vez um poeta muito mais sabe o que todos nós disse. Chame sua mãe, seu cachorro e sua sogra. Eu quero todo mundo que o couro vai comer. Você pareceu a mulher do Google falando. Eu queria parecer o Bial, na verdade. Nunca você vai parecer o Bial. Vai ler isso. Tô deixando o meu nome. Tchau. 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 Tchau.